Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, iremos aprender a trabalhar com scripts em R. Exatamente, o Power BI se dá muito bem com a linguagem de programação R e Python. Então, no vídeo de hoje, iremos aprender como importar dados usando scripts na linguagem R, ok? Então, primeiro de tudo, aqui em arquivo, opções e configurações em opções, você tem que se certificar que o seu Power BI está setado aqui na opção script R. Ele está setado na base raiz do R. Basicamente, ele faz isso de forma automática, tá? E aqui também o IDE, que no caso eu estou usando o RStudio. Antes de tudo, então você precisa ter a linguagem R instalada na sua máquina, que é super fácil, tá? Google R Download, geralmente o primeiro link, você baixa e instala. E tem o RStudio, que é a interface onde você vai fazer os scripts, vai programar na linguagem R. Então, já tem instalado aqui, mas eu vou deixar os links de forma facilitada na descrição do vídeo. Então, quando a gente vai obter os dados, nós temos uma infinidade de opções. Entre elas, é o script R. Então, perceba que aqui na lista de opções, se eu der um search aqui, ó, digitar script, perceba que aparece script R e script do Python. O vídeo de hoje é sobre R. Então, vamos selecionar script do R. Antes de mais nada, ele vai abrir aqui a tela para a gente colocar o nosso script. Antes de mais nada, eu deixei já uma base salva aqui no vídeo 35, que é esse que eu estou gravando, que é o Wine Dataset. É um dataset sobre vinhos, eu uso para estudo de Machine Learning, enfim. Então, aqui eu vou copiar esse caminho, tá? Antes de mais nada, eu vou dar um renomear aqui, dar um ctrl-c, né? Colocar a barra, ctrl-v. Opa, deixa eu colocar a barra aqui. Barra, ctrl-v. Perceba que, antes de eu copiar, eu vou inverter todas essas barras, e vocês já vão entender. Na linguagem R, e quem já programa em R sabe, é necessário fazer a inversão das barras, tá? Senão, ele não reconhece. Então, aqui já inverti, coloco a extensão, que é um csv. Dou um ctrl-c aqui, então, no script-r, a gente vai criar o script da mesma forma que a gente faz no R e no RStudio. Então, aqui eu vou colocar dataset. Ele vai receber o read.csv. Abro parênteses, aspas. Coloco o diretório, já com as barras invertidas, fecho. Ok? Aqui, eu poderia colocar outros parâmetros. Separador, se tem um header, enfim. Existem vários parâmetros, eu não vou me aprofundar em todos os parâmetros da função reads.csv. Então, dou um ok. E perceba que ele vai carregar os dados dessa tabela. E aí, você vai falar qual que é a vantagem. Primeiro, a vantagem é porque, em background, ele está usando o poder computacional da linguagem R. Então, ele tende a carregar dados maiores de forma mais rápida. E outro ponto interessante é que a gente pode subir, já com o script, por exemplo, com alguns tratamentos de dados. Então, a gente vai iconizar etapas no Power Query e vai deixar o arquivo do Power BI mais leve. Então, perceba, por exemplo, aqui a gente tem a coluna style, que é se o vinho é vermelho ou é vinho branco. Enfim, então, eu vou cancelar esse script. Aqui em obter dados, eu vou selecionar novamente e eu já vou pedir para ele subir com uma pequena transformação. Vou pedir para ele trazer a coluna style, tá? Então, aqui, como vocês viram, a gente vai digitar, espera carregar, aí, beleza? Script R, beleza? Então, aqui eu vou fazer um pequeno tratamento já nesse dado. Isso aqui eu vou colocar aqui DF, recebe. O DF é coluna style, beleza? Style, dá um CTRL C aqui, caso de alguma zika e dá um OK. Então, perceba, é, que aqui é... Eu sabia que é da zika, que é aspas simples. Aspa simples. Então, beleza. Dá um OK, perceba que ele já vai carregar esse conjunto. Opa, calma aí, o que está acontecendo, meu jovem? DF. DF, recebe, DF, style. Ah, não é DF, é data set. Data set, é que eu tenho o costume de abreviar para data frame, né? DF, data frame. Agora, eu estou em dúvida na questão, inclusive, da aspas. Vamos ver se vai dar certo. Bom, aparentemente deu certo. Eu estava só setando a variável errada ali. Então, perceba que agora ele já carregou com a coluna selecionada. Ou seja, eu já fiz um tratamento na raiz do script. Então, isso para o Power BI é sensacional. Por quê? A gente já vai carregar os dados com a leveza muito maior. Isso vai impactar na qualidade do relatório. Claro que depois que já está carregado, a gente consegue fazer outros tratamentos na linguagem R. Mas isso é um fórum para outro vídeo. Nesse vídeo, eu queria ensinar como carregar informações através da linguagem R. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Os links ficarão na descrição. Esse arquivo também ficará salvo, assim como o data set para você importar. E também tem uns links aí do meu LinkedIn, grupo do Telegram, para a gente bater um papo lá. Beleza? Mas é isso. Vamos nessa. Falou!